Olha só, agora eu quero falar com você de casa sobre a Veste Casa. Lá na Veste Casa você encontra tudo em cama, mesa e banho e decoração. E tem um site repleto de ofertas. São produtos de alta qualidade por um preço baixinho, baixinho, perfeitos para presentear nesse Natal. Olha só essa oferta que eu tenho para você. Cobredron Casal, 170 fios, por apenas R$ 59,99 cada. Deixa eu explicar para você o que é o Cobredron da Veste Casa. Ele é maravilhoso. Ele é um cobertor de um lado e edredom de outro, super quentinho e macio. Você pode usar da forma que quiser. Cobredron Casal, 170 fios, por apenas R$ 59,99 cada. Aproveite, está muito barato mesmo. Gostou? Então, aproveite. Entra no site agora, www.vestecasa.com.br e confira essa e tantas outras ofertas. Ou se preferir, vá até uma das lojas. Natal com muita economia é na Veste Casa, Renatinha.